E estamos de volta, né? Nosso esporte na TV. Olha só, que legal, né? Ontem, hoje a gente foi cumprimentado, porque ontem a gente aqui, além do esporte, a gente falou em cultura. Falamos no coral Amigos do Júlio Kuntz, que está organizando a oitava feijoada, que acontece neste próximo sábado. O Daniel já me falou que o ano passado ele participou dessa feijoada, era sensacional, gostou muito. É um espetáculo. Então, antes nós tínhamos aqui a Regina, que é a preparadora vocal do coral, veio falar do coral. Hoje nós estamos falando em beleza, hoje nós estamos aqui com a filha do Sr. Nilton e da Dona Tereza. Olha, um abraço para o Sr. Nilton e Dona Tereza aí, que sem dúvida nenhuma deve estar, se assim, muito feliz e satisfeito, morrendo de orgulho da filha. E tu tem mais um irmão? Sim, sim, tem um irmão chamado Dunei. Dunei. Então, está aí a filha do Sr. Nilton e Dona Tereza, que vem aqui hoje, não vem passar ou entregar, ou dizer, não, porque ela vai ser eternamente a Miss Novo Hamburgo. Poderá outras Miss, mas sempre aquela Miss ela fica, né, por uma vida. Mas, queria saber de ti, você chegou, foi sucesso, todo mundo apostava, ficou entre as oito melhores e já é, olha, aqui na ginástica, quando você concorreu, tinha oitenta e poucas meninas, né? Sim, eram oitenta e seis, no total eram oitenta e seis meninas. E aí, depois, você ficou aí entre as quinze melhores e aí ficou com uma oitava colocada na geral. Então, isso realmente é muito bom. Te pergunto, e agora? Se receber convite para concorrer a outros concursos de beleza, você vai continuar? Ou o que você pretende a partir de agora? Ah, sim, eu fiquei muito feliz com o resultado do concurso. Eu acredito que foi uma experiência muito bacana para a minha vida, uma experiência muito positiva. E eu aprendi muito como pessoa, como profissional também. E eu acredito que eu finalizei bem essa etapa, assim, da minha vida, esse ciclo da minha vida em questão de concursos, assim. Porque agora eu vou focar numa outra etapa agora da minha vida. Eu tenho uma escola de teatro em Porto Alegre, que é a Teatraria O Cubo. Então, eu vou me focar nisso e também na minha carreira de atriz. Então, nesse momento, assim, agora eu finalizei essa etapa, eu acredito que eu dei o meu melhor para representar da melhor maneira a nossa cidade. E eu acredito que durante todo esse caminho eu tive muitas oportunidades e conheci pessoas incríveis. Fiz muitas coisas que talvez se eu não tivesse participado do concurso, eu não teria feito. Ou não teria conhecido, não teria... Até mesmo eu comecei a fazer teatro por causa do concurso. Então, imagina, hoje eu tenho uma escola de teatro por causa dessas coisas que aconteceram no meio desse caminho. Então, isso me deixa muito feliz. A atenção, o carinho das pessoas que me deram aqui da cidade, da minha família, dos meus amigos. Isso também foi muito gratificante. Então, realmente, eu acredito que eu finalizei bem uma etapa e agora eu vou focar em outros objetivos, outras metas, outros desafios, que é, então, essa escola de teatro que eu abri em Porto Alegre e também, então, nessa minha carreira de atriz. Pois aí, quem sabe... Tu já pensou, Daniel, nós sentadinhos no sofá, assim, assistindo um programa de TV, uma novela, uma coisa assim, e aí, daqui a pouquinho, aparece a nossa... Nossa amiga aqui de Novo Hamburgo. A nossa misa aqui, e a gente dizia assim, olha que orgulho. Já passou lá no esporte na TV, por isso, realmente, a gente se realiza por esse trabalho também. E a gente agradece muito você, sempre que foi convidada, você veio, você muitas vezes tinha compromisso. Olha, eu tenho pouco tempo, mas vou lá, sempre atendeu os nossos pedidos, meses depois de você ser rainha. E a gente sabe que, muitas vezes, quando está concorrendo, não tem tempo, não tem espaço, não pode atender todos os convites. Mas o nosso convite, você sempre atendeu, por isso que você sempre será, sem dúvida nenhuma, a nossa miss. A gente fica muito feliz. E eu agradeço até as pessoas que acreditaram na Jociele. E estamos torcendo para que ela realmente faça. Tu falou, a tua escola de teatro é em Porto Alegre, você tem mais um ou dois sócios, né? Isso, eu tenho a teatraria ao Cubo, que é em Porto Alegre, e eu tenho mais um sócio, que é a pessoa que dá as aulas. E eu cuido de toda a parte administrativa, e também eu faço as aulas, eu estou no avançado já. E também auxilio ele em algumas aulas do iniciante. E a gente deixa aqui o convite, o espaço aberto da TV, até para que você depois tenha, e possa vir divulgar o seu trabalho. Eu sei que uma vez vocês vieram, vieram muito rápido. Olha aqui, até vou, estamos recebendo uma homenagem aqui. Olá, estamos atentos, abraço o Canizio. O Canizio que estreou o programa dele na terça-feira, trouxe a dupla aí, o Lucas e o Felipe. Mas eu sei, tu tá sim, hoje, aí eu vou fazer, porque eu tô aqui com a misa, não podia ficar por menos, né? Ele trouxe uma dupla que foi um sucesso, e que bom que ele trouxe, valorizando. É a TV, a Vale TV, a gente sempre fala em TV NH, né? Mas é a Vale TV que agora é composta pela TV Novo Hamburgo, TV Estança, TV Sapiranga e TV Campo Bom. São quatro canais de TV nessas quatro cidades, e que tem a Vale TV. Então, ela valorizando sempre a Prata da Casa, na estreia do programa do Canizio, trouxe aí uma dupla que ganhou um prêmio a nível nacional, num canal de televisão. E nós também sempre pudemos, nós estamos trazendo aí o Prata da Casa para valorizar aqui na nossa cidade. Então, e a Luciele sempre foi uma pessoa que a gente convidou, ela nunca disse que não, sempre veio quando for possível, por isso, que a gente também está colocando espaço para a tua escola, né? vir divulgar espaço, e deixa a gente sempre formado. E nós estamos torcendo para que tu siga essa carreira aí, e a gente possa aí poder muitas vezes estar lá te aplaudindo e batendo palco. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, e a receptividade, o carinho que eu sempre tive aqui, da TV NH, aqui do Esporte na TV. Eu agradeço muito mesmo, e eu acredito que, realmente, como eu falei, todas essas coisas que aconteceram durante esse caminho, que eu fui Miss Novo Hamburgo, que eu ainda sou Miss Novo Hamburgo, porque eu não entreguei a minha faixa, foram muito gratificantes, porque eu conheci muitas pessoas bacanas, e hoje eu levo como grandes amigos. Então, eu considero vocês, agradeço sempre a oportunidade, que vocês sempre me dão, e o carinho, e isso me deixa muito feliz. Que bom isso aí. O Canísio, depois eu te passo o telefone da produção, da GCL, e convida ela aí para participar do teu programa. O teu programa está bom, e vamos valorizar por gente nossa, né? Fazer um comentário, um abraço ao Canísio, assisti o programa de terça-feira, e posso dizer, estava ótimo o programa, sucesso, vale a pena, e o pessoal de casa não é querer rasgar a seda, vale a pena assistir mesmo. Vale a pena. E o Osvaldo, como é que estava o Osvaldo? O Osvaldo contou uma piada muito legal no final do programa, e ele também está vencendo o Osvaldo. O Osvaldo, o Osvaldo que é o nosso global aqui, né? A Globo nunca vai falar de nós aqui, mas nós falamos da Globo. E o Osvaldo é o homem que já participou em várias novelas, né? Ele que começou aqui na TV sem noção, né? A convite do Pablo e a convite do Issur. Vê também, então, hoje o Osvaldo já está junto com o Canísio, né? E daqui uns dias vai estar de novo participando de novelas, apontos, e a gente fica muito feliz porque já assistimos ele lá nas novelas da Globo. Brasileirão, vamos lá. Já tem bola rolando lá no Itaquerão, o jogo começou às 19h30, e por enquanto, zero para o Corinthians, zero para o Atlético do Paraná. Esses dois jogos que acontecem hoje, para o Grêmio seria bom empate. Os dois segurariam um ponto só, ninguém dispara. Seguraria as duas equipes. O jogo do Corinthians começou às 7h30, está 0x0, e o Fluminense e Cruzeiro jogam às 9h da noite no Maracanã. Se houvesse um empate, o Corinthians iria 21 pontos, o Atlético do Paraná iria 20, o Fluminense iria 22, e quem é o adversário do Fluminense? O Cruzeiro, o Cruzeiro está lá embaixo. Ah, o Cruzeiro está lá embaixo. Ah, e o Internacional ia ficar muito feliz, né? Ah não, o Cruzeiro já está na frente do Internacional. Já está na frente do Inter. É o 12º com 13. Ah, o mesmo número de posto do Internacional. O Internacional ia ficar feliz também porque ia segurar o Cruzeiro. Segurar o Cruzeiro. Então, é essas situações aí que estão acontecendo. Tu tem uma notícia aí porque eu quero convidar ainda a Jociele para... Eu já vou fazer o convite agora. Eu quero te convidar para amanhã, no meio-dia, tu estar participando do nosso Jornal do Meio-Dia, que eu apresento o Jornal do Meio-Dia. Tu tens condições de participar e nos prestigiar para dar um brilho maior no Jornal da sexta-feira? Sim, 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 com certeza. Estarei aí. Muito bem. O que tu gostaria de dizer aí? Complementando a informação do Sub-20, peguei a classificação atualizada do brasileiro Sub-20, na chave do Grêmio, que o Grêmio 2, Flamengo 2, o Vitória tem 8 pontos, o Flamengo tem 6, e o Grêmio é o terceiro colocado com 5. E na chave... A chave é os dois primeiros. Exatamente. E na chave do Inter, o Fluminense fez 2x1 no Inter, o Fluminense é o líder, a Ponte Preta é o segundo e o Colorado é o terceiro do grupo. Os dois, a Dublianal está em terceiro nos seus grupos. Terceiro lugar no Brasil. Tu tem uma informação no JR que está... Tem o JR e tem o futebol gaúcho. Mas antes vamos falar do futebol gaúcho que começou ontem o quadrangular final aí do... Da terceira onda. Terceira onda. Tivemos dois jogos ontem pela semifinal da terceira onda gaúcha, lá em Bagé, Guarani e Palmeirense 1x1, e Marau 1, Bagé 0. Os jogos de ida, os jogos de volta acontecerão no domingo. E o JR, a notícia é que ele joga, está jogando, mas tem... Vai estrear o uniforme novo. E vai ter também o lançamento de uma campanha especial aí para que o pessoal possa estar junto com o JR em todas as categorias. Exatamente. O JR volta a jogar sábado pelo campeonato estadual. O JR vai enfrentar o Real de Encruzilhara do Sul a partir das quatro da tarde no Agostinho Cavazotto. Terá jogos do sub-13, sub-15 e sub-17. E à noite, a equipe sub-20 do JR enfrenta o MGA Games da cidade de Caxias do Sul. E os resultados da terceira onda nossa? Da terceira onda, seriam esses dois jogos. Dois jogos. Guarani e Palmeirense 1x1. O Marau fez 1x0 no Bagé. O Palmeirense pode empatar em 0x0 no domingo, que será finalista. E o Marau precisa só do empate. Tudo bem. Para ti, Deus chega. Tchau. Vamos passar para a nossa misa agora, que tu quer usar esse minuto final do nosso programa aí para se dirigir à comunidade de Novo Hamburgo. Alguém vai dizer mais alguma coisa. Alguma coisa que a gente não te perguntou e tu gostaria de dizer. Fica à vontade. Então, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que, de alguma forma, me ajudaram, me apoiaram durante todo esse caminho. Quero agradecer muito aos meus patrocinadores, que sem eles isso não teria sido possível, porque foi muito importante o apoio dos meus apoiadores, meus patrocinadores, porque eu consegui mais de 35 apoiadores de empresas aqui de Novo Hamburgo. E isso me deixa muito feliz. Toda essa receptividade que eu tive aqui da cidade, as pessoas que às vezes me viam em lojas e tal, a Miss Novo Hamburgo, e acabava torcendo. Já votei em ti no site, eu dizia que estava torcendo. Eu agradeço muito essas pessoas. Agradeço as mensagens que eu recebi no Facebook, durante o concurso, aos meus amigos, que sempre estiveram do meu lado, à minha família, e todas as pessoas que, de alguma forma, se envolveram nisso e fizeram com que me ajudaram a alcançar esse objetivo. E eu estou realmente muito feliz de ter ficado entre as 15 meninas mais bonitas do Estado e ter ficado em oitavo lugar. Então, eu gostaria de agradecer todas essas oportunidades que eu tive. E fica o convite aí, quando tu precisar fazer um estágio, vim fazer o estágio aqui no Esporte na TV, para apresentar, enquanto eu falar um pouquinho. Está já convidada, se precisar fazer um estágio, vai fazer aqui conosco. Está bom, muito obrigada. E, com isso, nós estamos chegando ao final de mais um Esporte na TV. Sei que o Del está nos assistindo. Se recuperação rápida, Del. A gente convida a Luciene a vir em uma outra oportunidade aqui, quando você também estiver presente. Pode, não precisa ficar com o ciúme do Daniel aí, nem minha. Nós estamos chegando ao final, lembrando que o Conversa de Peso de hoje terá, sobre o comando do Rodrigo Estefana, e o convidado dele é Seno Leonar, ele que é diretor do Instituto Evangelico de Novo Hamburgo. Estamos chegando ao final de mais um Esporte na TV. Agradecemos o carinho e a sintonia de todos. Nós voltamos amanhã, ao meio-dia, no Jornal do Meio-Dia. E, amanhã à noite, o Daniel estará aqui no Esporte na TV com os convidados do Esporte no Novo Hamburgo, falando da confaria, e também o novo vice-presidente de marketing do Novo Hamburgo estará aqui amanhã. E outras novidades, que a gente não vai dizer nada, e você vai esperar até amanhã, às 19h30, para poder saber o que o Daniel tem para dizer para vocês. Uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho